Presidente, só uma questão, um esclarecimento, por gentileza. Essa mesa está sabendo do episódio que aconteceu hoje pela manhã, nos gabinetes, quando três membros da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas... O incidente que aconteceu com eles? Não, eu não tenho conhecimento, deputado. Nem o nosso relator? O senhor me permite? Pois não. Presidente, hoje há três membros da ABRANDI, a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, estavam nos gabinetes fazendo a entrega desse panfleto... Que, inclusive, eu autorizei a distribuição aqui na comissão. E eles foram levados pelos policiais da casa para uma sala de questionamentos. E, pela manhã, eu estava num evento da UNB, 11 horas da manhã, promovido pela associação, onde tem uma carta aberta aos parlamentares que eles estão fazendo esse trabalho. E lá se chegou a notícia de que esses três diretores da associação foram convidados a se retirar da casa, sendo proibidos de entregar esse panfleto aqui. Então, eu gostaria de pedir que a mesa tomasse essa providência. Primeiro, de saber da direção da casa, de quem partiu a ordem de proibir um cidadão entrar aqui e entregar um panfleto para emitir a sua opinião. Até porque nós, parlamentares, precisamos de material para poder saber o que as associações, a sociedade civil, pensa. E tomar as medidas para que isso não aconteça mais, porque isso aqui, no mínimo, envergonha essa casa, envergonha nós, parlamentares, que queremos estar com as portas abertas. Eu também não se preocupe que... Obrigado. Obrigado.